O Box, ele é uma arte, uma luta que ela tá muito atrelada a grandes obras, assim, você tem obras do cinema ligadas com o cinema, pô, ele tratou, acho melhor que todo mundo, o Box em filmes como o Rock, como o Creed, como o Campeão, como, mano, um monte de filmes que tem sobre o Box. Ele também tem livros incríveis sobre o Box, tem um livro maravilhoso que conta a história da luta do Muhammad Ali com o George Foreman na África, um dos meus livros favoritos de New Journalism. Então tem toda essa magia, você tem crônicas, porra, quem gosta de jornalismo, uma das aulas que eu tive de jornalismo, o professor passava pra gente crônicas de lutas de Box, crônicas incríveis, assim, que você terminava de ler, parecia uma poesia falando de luta de Box. Na sua opinião, Bruno, por que que o Box, ele tem essa magia por trás dele? Qual que é a coisa do Box que faz com que a gente se encante, que a gente ainda continue fazendo filmes, que a gente continue fazendo livros, obras, animes, a gente tem animes de Box, mesmo hoje em dia. Qual que é a magia do Box? O que que tem por trás dessa luta pra ela ser tão encantadora? Eu gosto de pensar no Box como um processo de transformação. Você lembra dos guerreiros espartanos? Você deve ter assistido um filme chamado 300? Sim. Qual que é a sua profissão, Bruno? É. Raul! Raul! Pelo amor de Deus! No filme 300, eles mostram um pouquinho da vida dos espartanos. Tem vários guerreiros, vários tipos de guerreiros na história, inclusive guerreiros de exércitos modernos, que tem esse tipo de mindset. Eu fiz uma live, inclusive, com um cara chamado Alec, que ele é dos marinhas dos Estados Unidos. Legal. O Dr. Tom Belich dos Estados Unidos, a gente fala sobre o mindset. O boxe é um esporte de luta, onde você tem a oportunidade de colocar isso aqui na frente disso aqui. É um esporte que a gente chama de xadrez da luta, onde você precisa pensar estrategicamente. E quanto mais você pensa em um ambiente de crise, maior fica o desafio. Porque é muito fácil você pensar... Quer dizer, não é fácil, tá? Mas é um pouco menos difícil você pensar sentado numa mesa jogando xadrez. Agora, experimenta você jogar xadrez quando cada pedra que o seu oponente coloca, ele te dá um soco que vai doer e vai te dar medo e insegurança. E, muitas vezes, frustrar o seu próximo movimento, que você achou que ia dar certo. Então, isso mexe com a sua motivação o tempo inteiro. Mexe com a sua autoconsciência. Mexe muito com o seu controle emocional e sua maturidade emocional. Ou você vai ser um guerreiro, ou você vai ser um covarde. Não tem meio termo no boxe. E, na luta, você consegue fazer um comparativo, no boxe especificamente, que eu passei por várias lutas. Também trazem isso, mas o boxe é muito latente. Por isso que ele tem essa mágica. Um filho vive numa casa onde um pai é agressivo com a mãe e alcoólatra. Você tem duas opções. São dois filhos iguais, gêmeos. Um decidiu ser um cara íntegro e carinhoso e cuidadoso e nunca beber. O outro bebe e agride a mulher. Ambos viveram no mesmo ambiente, mas a escolha que eles fizeram foi transformadora. Um usou o mal, a dificuldade com uma muleta, para fugir. Que é, tomei o soco, doeu, vou embora, nunca mais quero entrar nessa academia. Fugir. Fly. O outro, fighting. Decidiu lutar contra aquilo que é o objeto de terror da vida dele. Fazendo com que outras pessoas não passem por essa experiência ruim. Na luta, você vivencia o FFF, que é o instinto de sobrevivência. FFF. Fighting, freezing, or fighting. O freezing é você congelar. Não faz nada. Não corre, nem ataca. O boxe traz isso de uma maneira tão latente que ele transforma as pessoas. Mohamed Ali, que é o atleta de boxe que eu mais gosto, o atleta, a pessoa, ele é um exemplo vivo de transformação. Tanto que o nome dele é Clássius Clay. Clássius Clay. E ele se transformou quando se tornou um leão que ele libertou. dentro dele, a liberdade da autoconsciência. Ele virou Mohamed Ali. Essa é a transformação que acontece no boxe e que faz com que ele se torne, e sempre seja, desde a época do Pugilata, no Coliseu, quando os lutadores eram ainda gladiadores, ou na Grécia Antiga, ou em Esparta. É esse tipo de transformação que o boxe promove que faz com que ele nunca morra, geração por geração. Tem uma coisa que eu gosto muito no boxe, Bruno, e acho que talvez seja uma das coisas por trás da magia. Por exemplo, o judô. O judô é muito complexo, você tem uma milha de golpes muito grande. O jiu-jitsu, você tem movimentações, e tem coisas, às vezes, que você está treinando e você é faixa branca, ou você é amarela, que talvez você não tenha o repertório de uma faixa preta. E você consegue fazer um enforcamento com o kimono, você consegue fazer uma passada de braço, uma torção de pé, uma virada. O boxe, ele é muito, e aqui, com o perdão das aspas que eu vou usar, ele é simples. Vai vir da direita ou vai vir da esquerda. É isso. Você não vai tirar um chute giratório, você não vai tirar uma joelhada, você não vai tirar uma voadora, uma pesada na cara, que nem o Anderson Silva tirou com o meu forte. Vai vir da direita ou vai vir da esquerda. Você sabe exatamente de onde vir. E tem uma coisa muito poética, que eu vejo disso, de você estar de frente com aquilo. Você sabe de onde vir, e você vai receber, e você vai dar, e você vai receber, e você vai estudar o espaço dentro de um movimento limitado para você conseguir encaixar aquela que vale, aquela que mata. É essa, sabe? Não tem perfumaria, não tem enrolação, não tem roupa, não tem artífice, não tem uma mega jogada. Até tem movimentos bons, desvios e tal, mas é direita e esquerda. Vem daqui ou vem daqui, você sabe de onde vai vir. E isso, às vezes, vem disso. Você fala essa coisa do xadrez, eu acho que é muito isso. Essas pequenas movimentações, eu acho que é tão emblemático isso, você botar dois caras do mesmo peso, às vezes pareados quase pela mesma altura, ou pela mesma pote físico, assim, você não vai pôr um magrelo contra um cara gordão, não. É dois caras no mesmo tanque ali, e se encaixa, descobre onde está, descobre onde vem. E não é uma luta rápida, não é aquela coisa do UFC, que são quatro, cinco rounds, são dez rounds. Você tem de... O boxe é dois minutos ou é três? Doze rounds a dezesseis. De doze a dezesseis quando é luta de título, e às vezes quatro a seis quando é luta amadora. E normalmente de três minutos. Cara, pensa, doze rounds de três minutos. São trinta e seis minutos tomando na cara, e segurando, e aguentando, e indo, e virando. E é isso de você mexeu errado, você perdeu, você se movimentou errado, você perdeu, você segurar. Então ela é muito... O que eu vejo a magia do boxe é muito sobre a potência humana, sabe? Você estar ali 100% presente, 100% físico, dono da sua cabeça, de você entender do... Pô, esse soco doeu. Beleza, não acabou a luta. Não posso me descontrolar, não posso ficar com raiva. Eu preciso entender por que esse soco entrou, e não deixar que o próximo entre. E estar consciente do... Preciso encaixar o meu próximo soco também. Então acho que tem toda essa coisa muito forte da capacidade que a gente tem. Eu como jornalista, eu te falei, eu adorava ler crônica de boxe, adoro ver lutas antigas de boxe. Eu sou um fanático por esporte, eu gosto de ver esportes antigos, ver vídeos e tal. E eu fico muito feliz com ver isso, de ver a resistência humana, de ver a nossa capacidade de estar ali, frente a frente, com o ser humano, e estar aumentando, e estar seguindo, e estar virando uma luta que parecia perdida. Eu acho que isso é... É muito forte sobre a capacidade que a gente tem. Eu acho que... Uma coisa que eu gosto muito do seu conteúdo, tanto motivacional como conteúdo de treino também, e o que eu gosto na luta, e o motivo pelo qual eu... Pô, já falei aqui pra você antes da gente entrar, eu treinei e vendo muito o vídeo seu, e acompanhei muito, é sobre isso, sobre você se desafiar, entendeu? Você olhar e falar assim, pô, beleza, como é que eu executo isso melhor? Como é que eu entendo isso melhor? Como é que eu me entendo melhor? A luta me ajuda muito a lidar com a minha ansiedade, porque cada vez que eu tomo um soco, a minha ansiedade fala, corre! Doeu? Esquece, você podia estar jogando Playstation, você podia estar no computador, você podia estar fazendo qualquer outra coisa. E a partir do momento que eu entendo, eu fico assim, porra, olha que foda, tem uma coisa na minha cabeça que tá me mandando fazer uma coisa que eu não quero fazer. Como é que eu controlo isso? Como é que eu entendo, tipo assim, esse princípio do corre? Como é que eu controlo o corre? Como é que eu controlo o aguenta? Como é que eu controlo o engaja? Vai! E acho que a luta, ela tem essa magia, assim... E aí E aí Obrigado.